2? Perfeito. Vamos lá, muda as mãos. 2? 2? Perfeito. Então, agora vamos ir para a sua história médica e vou ver a sua visão com os resultados que já fizemos agora e sem os seus olhos. Que curioso! Nossa, meu cabelo tá muito idiota! Hi! Como é, Goss? Tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Lays e no vídeo de hoje vocês vão acompanhar eu usando óculos. Eu tô aqui no meu oftalmologista. Eu vim aqui pela primeira vez. Tem muito tempo que eu não consulto um oftalmologista que é o médico do olho da gente. E eu tenho certeza que eu vou ter que usar óculos porque minha visão tá um pouquinho atrapalhada quando eu tô vendo TV, quando eu tô no computador e quando eu tô mexendo no meu celular. E eu tive também um probleminha quando eu era criança. Quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos eu tive uma doença muito rara no meu olho direito. E aí depois eu vou contar um pouquinho mais pra vocês mas deixou uma sequela. Deixou tipo como se fosse uma cicatriz no meu olho. Na minha córnea. E aí por isso eu não enxergo tão bem do lado direito. Mas do lado esquerdo eu enxergo muito bem. Então eu me acostumei durante a minha vida a enxergar e sempre concentrar um pouco mais no olho esquerdo. Então acabou que eu usei mais o esquerdo do que o direito. Então agora eu acho que eu tenho que olhar os dois. Eu não sei. Vamos ver. Primeira vez que eu vou no oftalmologista aqui nos Estados Unidos. Então tô muito curiosa pra mostrar pra vocês como é tudo. Se eu vou ter que usar óculos mesmo? Se eu vou usar lente? Como que vai ser tudo? Então bora. Mas antes deixa o seu gostei aí. Vai em 5, 4, 3, 2, 1. Deixa o seu gostei agora. Se inscreve aqui no canal. No Hi Gorgeous. No Pretend Play. No Analyzer Kids. E bora. Eu tô com um pouquinho de medo. Confesso. Porque eu não sei em quantos graus. Se eu vou ter que usar ou não. Mas bora. Já botei minha mascarazinha. Eles pediram os meus dados. E agora eu tô esperando pra ser atendido. Aqui é a sala de espera. E olha. Já tem óculos aqui. Meu Deus. Qual o óculos que eu vou querer usar? Olha que lindo. Será que eu já vou escolher um óculos hoje? Olá. Esse aqui é o que eu mais gostei. Vamos ver. Nem sei se eu vou ter que usar o Jotobuton. Esse aqui também gostei muito. Colorido, né? O que você gostou? Esse? Esse aqui que o Josh escolheu. Josh veio comigo. A Angel ficou em casa. A gente tá aqui esperando na recepção. Febe, esperando. Esperando. Isso. Me chamaram, me chamaram. Aqui é grandão, ó. Ok. Escudinho aqui. O Josh vai filmar um pouquinho pra vocês. Vou fazer o exame bem aqui agora. Mas eu não posso ligar a câmera. Porque os meus olhos vão ficar sensíveis à luz. Então eu vou fazer o exame e depois converso com vocês. Tá? Você vai abrir seus olhos? Eu sou, sim. Eles são mais velhos. Os dois são. É uma casa. É uma farm. Você está bem. Esse é um... É um... É um... É um... É um... A air que você vai vir na minha mente. Oh, meu Deus. E agora eu vou ir a ver com a minha história. E eu vou ir a ver com a sua visão. E aí eu vou ir a ver com a visão com a luz. E agora eu vou tirar a minha visão. Agora eu vou tirar a minha luz. E aí eu vou tirar a minha luz. Vire você dilatada. E aí Dr. Collins me verá. Ok, tudo bem. Ok, tudo bem. Ok, dicas. Muito blinde você acha que você é? Muito blinde. É R, P, L, O. Você foi muito, muito perto. Oh, eu consigo ver agora. O, P, L, B. Ok, 2, C, A, V, B. 3, O, F, G, 7. Perfeito. Vamos mudar. Ok. Oh, a esquerda é muito ruim. Se você quiser. Eu sei que você está orgulhoso. Eu estou orgulhoso. Muito orgulhoso. Perfeito. Vamos mudar de mãos? Sim. Perfeito. Eu estou chorando. Ela colocou um colírio no meu olho. Colírio. Não lembro o nome. Ela colocou um colírio no meu olho. Quem está a chorar, baby? Ei! Ela colocou um colírio no meu olho. Nos dois. Para dilatar a pupila. E também para o olho não ficar tão seco. Para poder fazer o exame. Que o doutor vai vir agora. Ela é assistente do doutor. A enfermeira. E aí, o doutor está vindo agora. Já está dilatado. Vê se já está dilatado o meu olho. Eu não sei se está. Se não está. Ela falou que o doutor vai vir em mais ou menos 10 a 15 minutos. Porque eu tenho que esperar. Dilatar. Então você está rindo comigo? Porque eu não consigo ver? Não. Josh. Eu não faço isso. Você não faz isso. Olha comigo. Eu vou rir com você também. Quando você vai fazer o seu exame. Você acha que eu estou blindado? Quanto blind você acha que eu estou? De 1 a 10? De 1 a 10? De 1 a 10? De 1 a 10? De 1 a 10 você acha que eu estou 6? Sim. Passou um tempinho já que eu estou com um colírio. E eu não estou conseguindo ver nada. Eu estou nem vendo vocês. Está dilatado? Sim. Sério. Eu estou vendo só sombras agora. Não sei se isso é normal. Mas esperamos que isso seja. Comenta aí se você usa óculos também. Se você gosta. Se você usa lente. Se você não gosta. Enfim. Se você queria usar. Tem muita gente que queria usar óculos. Eu queria usar quando eu era pequena. É muito legal. Agora vou ter que usar. Certeza. A doutora foi na sala. Conversou um pouquinho comigo. Fez mais alguns exames. Tipo daqueles que vocês já viram a enfermeira fazendo. E eu não consegui filmar muito. Porque a minha visão ainda está muito, muito, muito embaçada. E está doendo um pouquinho a minha cabeça também. Mas ela me disse que eu tenho estigmatismo. Que é quando você tem dificuldade de ver. Tanto de longe quanto de perto. E ela me indicou usar óculos. Ou usar lente. Eu posso usar um tipo de lente diferente. Só para o meu olho. Que eu tive um problema quando eu era pequenininha também. E agora eu ainda estou vendo um pouquinho embaçado então. Para sair lá fora. Eles me deram um óculos escuro que eu vou colocar. Porque lá fora está muito claro. Tem muito sol e tal. Então quando eu sair eu tenho que usar esse óculos escuro aqui. Estou aqui com a minha prescrição. Não, não. Muito obrigado. Vou colocar o óculos agora. O que você disse? Você disse que você parece um terminator. Uma coisa rapidinha. Eu podia pegar meu óculos. A prescrição que ela passou aqui. Só que o moço que faz as lentes e tal. Ele não está aqui ó. Está vazio. Ele não está aqui hoje. Então eu tenho que voltar outro dia. Para pegar meu óculos. Mas eu gostei muito daquele que eu mostrei para vocês no início. Que é do Steve Maiden. Gostei muito, muito, muito. Que é o coloridinho. Olha só esse aqui ó. Esse daqui foi um dos meus favoritos. Olha como ficou em mim. Achei bonitinho. Nossa, minha pupila está muito dilatada. Eu achei bonitinho. Comenta aí se vocês gostaram desse também. Vou botar o óculos de novo. Móculos escuro no caso. Esse aqui eu tenho que escolher depois com vocês. Comenta aí qual que vocês gostaram mais hein. Eu não sei. Eu não estou enxergando se está filmando. Se não está filmando. Já está aqui. Pegou o carro. Eu não estou enxergando nada hoje. Obrigado. Muito obrigado. A médica. Essa é a médica. Ela veio me entregar o colírio. Que ela falou que meu olho está bem seco também. Que ela conseguiu ver alguns lugares da córnea que estava sequinho. E eu também, Onis, perguntei para a médica. Se tinha algum jeito de corrigir essa cicatriz que eu tenho. Se tinha algum jeito de tirar isso, de corrigir. E ela falou que sim. Que é um transplante de córnea. Mas é uma cirurgia muito grande e arriscada. E eu tenho que ficar em uma fila de córneas. De pessoas que enfim, já faleceram. Que doaram córneas, etc. Então assim, acho que eu não quero passar por isso não. Sério. Quero não. Vou usar lente mesmo. Vou usar óculos mesmo por essa vida. E está de boas. E tudo certo. E bem voltando para casa. Tem esse lugar aqui. Que é tipo uma verdureira. Assim, um lugar que comprar verdura fruta e tal. E também vende vitaminas. Que eu gosto muito. Então eu vou parar aqui. Acabei de ver. Aqui tem um caminhãozinho ali de açaí. Aqui eles chamam de açaí. Açaí não. Açaí. Ai meu Deus. Açaí daqui. Ai o caminhãozinho de açaí. Eu não consigo ver nada. Eu estou filmando só no rumo. O que você quer? Você gosta de blueberry, banana, coconut. Aloha. Você quer Nutella, peanut butter, tost e coconut. Açaí, banana. Oh, Nutella. Eu gosto disso. Qual é o nome disso? Paradise. Paradise. Eu vou ver. Não é nada. Enquanto o Josh está lá pegando açaí. Deixa eu mostrar para vocês. A verdura. O verdureiro. A verdureiro. Não sei como que fala mais isso. O mercadinho que tem que vende verdura aqui. Que é muito legal. Olha que legal. Tem muita coisa legal. Olha. É muito mercadinho cara. Do Brasil. Sério. Eu amo muito esse lugar. Olha. Que demais. Olha essa parte de cá. E vem aqui. É a vendinha do smoothie da vitamina que eu falei pra vocês que tem também que é muito legal. O que eles têm? Mini bananinhas. Apple, banana. Oh, essas bananas são muito boas. Banana, maçã. Essas bananas são muito boas. Tem batalhas. Sim. Você vendeu essas bananas? Eu sei que pra vocês é muito normal ver isso. Mas esse tipo de vendinha aqui não é normal. Não é normal mesmo. Sério. Olha a manga. Comenta aí a sua fruta favorita. Vamos lá pegar o açaí então. Uh. Olha isso. Thank you so much. Thank you, thank you. Eu amo muito o açaí. Comenta aí se vocês também gostam de açaí. Açaí. E agora eu esperar a minha visão voltar a comer esse açaí pra academia. E continuar o nosso diário de whey loss, de emagrecimento, de perca de peso que eu tô mostrando aqui pra vocês. Continuar também o diário da reforma. Hum. 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 E achar agora qual o óculos que eu vou usar. Se eu vou usar a lente mesmo. Comentem o que vocês acham. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Não sei se eu consigo tirar. Consigo não. Ai. Uh. Unis. Não, 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 não. Fecha o vídeo ainda não. Você já assistiu esse vídeo aqui. É isso que tá aparecendo aí. Sabia. E já se inscreveu no canal? Se inscreve aí no canal. Vai. Vídeo todo dia às 11 da manhã. E também me segue nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí. Ai. Compartilha com um amigo, tá? Beijo. Tchau. Tchau.